Aprendamos com a Palavra. O que a liturgia nos ensina? Na primeira leitura, tirada do livro de Gênesis, vemos a figura do patriarca Abraão prestes ao extremo de sua obediência a Deus. Entregar seu único filho Isaac em sacrifício, o filho que era a esperança de sua posteridade e do cumprimento das promessas que Deus lhe havia feito, de torná-lo um grande povo. Abraão não questionou o pedido de Deus e não se recusou. Apenas se dispôs a cumprir, mesmo sem entender os motivos de tal pedido e mesmo sofrendo a dor de vir a perder seu filho. Porém, no último minuto, ele foi impedido pelo anjo que lhe explicou que a sua obediência a Deus havia sido testada e por ter obtido êxito em demonstrar tamanha confiança, sua posteridade seria mais numerosa do que as estrelas no céu. Em contrapartida, na carta aos romanos, Paulo nos fala do amor incondicional de Deus que se estendeu sobre todos os seus filhos e filhas. Um amor tão desmedido que não poupou a si mesmo, entregando o próprio filho à morte, para que todos nós fôssemos salvos. Essas duas histórias não são citadas, por acaso, na liturgia dominical. Poupou o filho de Abraão e deu-lhe uma numerosa descendência. Quase que um prelúdio do que haveria de fazer adiante ao entregar seu filho Jesus. Revelou-nos que seu amor pela humanidade não possui medidas. Diante de um amor tão imenso, não existem pecados ou acusações capazes de diminuí-lo. No Evangelho, com a transfiguração, Jesus manifesta sua glória diante de Pedro, Tiago e João. Nesse contexto, Jesus já havia revelado a proximidade de sua morte e preparado seus discípulos para as provações que teriam de enfrentar. Para continuar a segui-lo. Assim, podemos imaginar a tristeza e talvez um certo desânimo que tal revelação poderia ter causado nos corações daquelas pessoas. Eles já sabiam que ele era o libertador. Mas saber que o mestre morreria? O que esperar depois disso? É na transfiguração do Monte Itabor que Jesus manifesta sua glória. Ele tinha diante de si Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas. Jesus é o novo Moisés, que veio para trazer a nova lei e para salvar, não apenas um povo, mas todos os povos. Ele é o salvador anunciado pelos profetas e a morte para ele não seria o fim. Os apóstolos ficaram tão extasiados com a revelação que não queriam que aquele momento acabasse. Enfim, tiveram que descer para que Jesus cumprisse seu caminho de cruz. A mensagem da transfiguração para todos nós é de ânimo. Desçamos da montanha onde contemplamos a face de Deus e em nossas vidas estabeleçamos o caminho que nos leva para o alto. O caminho de Cristo não é apenas de sofrimento e cruz. É também certeza de vitória e ressurreição para a vida eterna. Que você seja capaz também de, em sua vida, em sua existência, transfigurar todas as ações, todos os sentimentos, tudo aquilo que você tem no coração para colocar-se diante de Deus da melhor forma possível. A transfiguração é um ensinamento precioso que muito tem a dizer a nós. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar as ações, todos os templos que Legenda Adriana Zanotto